Música Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16 E eu vou pregar, o título desta mensagem é o seguinte João 3,16, como Jesus ensinou Você pode repetir isso? Vamos lá, João 3,16 Como Jesus ensinou Ficou bagunçado aí, hein? Após mim, João 3,16 Como Jesus ensinou Amém Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Amém Os irmãos podem se assentar Quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos visitando hoje Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus E que Deus possa falar ao nosso coração aqui nesta noite Não temos as crianças aqui, já foram pra lá Portanto, podemos estar com os nossos ouvidos bem atinados Para a palavra de Deus Sei que também mães de crianças pequenas ficam preocupadas Quando escuto um gato miar Já escuto Acho que é meu filho que está lá Fica preocupado Eu sei disso Porque eu tenho uma filha e dois gatos Então Dá pra confundir O gato vai lá, briga com o outro Dá um berro O que foi, Mica? Não é? Não é o gato Amém Queridos João 3,16 Como Jesus ensinou João 3,16 É o versículo mais conhecido da Bíblia Mas o fato de ser um versículo conhecido Não significa que o seu conhecimento seja verdadeiro Porque Um versículo não é conhecido por você ter decorado Mas por você saber o seu real significado E todo mundo já decorou este versículo Todo mundo gosta deste versículo Como nós sabemos a Bíblia, a palavra de Deus Ela não pode ser vista em seu todo A partir de um versículo isolado É ao contrário Qualquer versículo isolado É que precisa ser visto pelo todo da Escritura Alguém disse uma vez E isto se repetiu até virar verdade João 3,16 É o resumo da Bíblia Mas não é A não ser que Ele esteja corretamente interpretado Porque se for da maneira que todos Ou quase todos falam Não é o resumo da Bíblia É ao contrário Ele é Um resumo do engano bíblico E eu quero falar sobre algo Muito profundo nesta noite Peço que você dê toda a sua atenção Para esta palavra É claro que diante de toda a vastidão Da palavra de Deus Interpretar totalmente João 3,16 Daria um resultado de muitos sermões Muitos sermões Pregando aqui várias semanas Apenas em João 3,16 Mas nós vamos nos restringir ao contexto imediato Que é o próprio capítulo 3 de João Nós não vamos chamar toda a Bíblia como testemunha Porque isto levaria meses e meses Pregando em João 3,16 Mas eu quero chamar como testemunha Apenas dois homens Jesus e Nicodemus Porque estes dois homens é que estão aqui no capítulo 3 Às vezes vamos citar alguma referência Que Jesus fala aqui do Antigo Testamento Para trazer ao nosso entendimento A compreensão correta Eu posso afirmar, irmãos Que o mesmo tanto que este versículo é conhecido É também o mais distorcido Por quase todos os cristãos Não me refiro aos mundanos Veja bem O mundano também sabe João 3,16 de Cor Mas eu nem estou falando deles Porque os mundanos não tem conhecimento nenhum Da palavra de Deus E aquilo que eles fazem com ela Eles fazem o que querem Eles falam da Bíblia o que eles querem Eu não me refiro a eles Eu estou me referindo aos crentes Aliás, foi por causa Por causa dos crentes Dado para eles E eu quero dizer algo mais A conclusão que muitos mundanos Tiram sobre o entendimento errado deste versículo É mais lógica do que o remendo Que muitos crentes tentam fazer Depois de bagunçarem com este versículo Vou explicar O entendimento errado da maioria dos cristãos É o seguinte Pastor, qual que é o problema com este versículo? Nenhum O problema é com os crentes O problema com os crentes é o seguinte Se o versículo diz que Deus amou o mundo Então isso quer dizer que ele amou Cada indivíduo que está no mundo com amor salvador É isso que todo mundo entende deste versículo Deus amou o mundo Portanto, Deus amou todas as pessoas Deus amou salvificamente Veja esse detalhe Amou salvadoramente Todos os homens sem exceção Aí agora, cabe a você Se você vai crer ou não Num filho de Deus Não foi assim que a gente aprendeu? Deus amou todos Agora cabe a você Foi assim que a gente aprendeu Deus amou todo mundo Agora cabe a você Se você vai crer ou não No filho de Deus Para que você não pereça Mas tenha a vida eterna Deus fez a parte dele que foi amar Agora você faz sua parte que é crer Não é assim que nós aprendemos? Ora, essa conclusão está errada Essa conclusão está errada Se Deus amou cada indivíduo Com amor salvador Segue-se logicamente Que ele salvará cada indivíduo Amado por ele Que história é essa de Deus amar alguém E este alguém amado por Deus Ir para o inferno Se ele amou A cada indivíduo Todos os homens Sem exceção O que Deus está fazendo Que não salvou logo todo mundo? Esta é a conclusão Que muitos mundanos chegam E eles estão corretos Estão errados no entendimento do versículo Mas se o versículo significar Que Deus amou cada indivíduo Muitos mundanos estão corretos Em afirmar que então Deus tem que salvar todo mundo E aí O que acontece? Os cristãos que dizem isso Tentam colar com cuspe O rasgo que eles fizeram no versículo Se eu fosse mundano E um crente viesse para mim Falar, dizer Que Deus amou o mundo E todos estes que Deus amou Você está incluído nele E todos estão incluídos Eu diria para essa pessoa Então, acabou Está todo mundo salvo Está todo mundo salvo Porque Deus não pode condenar Indivíduos que Ele amou Não é do feitio de Deus Não é do caráter de Deus Deus condena Quem Ele está irado contra Ele Mas não quem Ele ama Quem Ele ama Ele salva Se o amor for salvador Pregue João 3,16 Da forma que quase todos pregam E quando você encontrar um incrédulo Que raciocina o mínimo Ele vai lhe responder Com uma Com muito mais lógica Do que a lógica do seu evangelismo E eu quero ver o que você vai responder para Ele Agora vamos ver o que Jesus disse Realmente Então deixa a Bíblia aberta Porque eu quero chamar duas pessoas aqui Que é Nicodemos E o nosso Salvador Volte ao verso 1 Eu não quero ficar sempre lendo aqui Porque os irmãos já devem conhecer a história Quem não conhecer Lê em casa João 3 todo Mas veja bem o que aconteceu Primeiro eu quero falar do contexto Veja bem Nunca você pode entender um versículo da Bíblia Sem o seu contexto Então vamos ver o contexto O nosso Salvador Foi procurado por um fariseu Chamado Nicodemos Já conhecemos a história De modo que não vou Estenuar vocês com essa repetição O que nos importa agora É a conversa Que eles tiveram Embora Embora O próprio fato De Nicodemos ter ido procurar Jesus Nos diz muita coisa Sobre a sua fé fraca E politicamente correta Que ele tinha Em Jesus Como muitos crentes hoje Tem também uma fé fraca E politicamente correta Quer um exemplo? Vou te dar Fazendo comparação do capítulo 3 E do capítulo 4 3 e 4 Só pra você ter Uma leve diferença das coisas Em 3 Nicodemos Busca Jesus Em 4 Jesus busca A mulher pecadora Em 3 Nicodemos Vai ter com Jesus A noite Em 4 Jesus vai ter com a mulher Meio dia Ele é a luz do mundo Em 3 Nicodemos Não entende Absolutamente Nada Em 4 A mulher Acaba percebendo Que ele é o salvador Do mundo Em 3 Nós temos Um fariseu Mestre da lei Em 4 Nós temos Uma mulher Totalmente Preconceituada Pela sociedade Rejeitada 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 Mestre da lei Bom mestre Bom mestre Que farei Para herdar A vida eterna Olha Quanta gente Chamando Jesus De bom mestre Agora a nossa Pergunta Nós temos Três respostas Temos três Respostas Uma de Jesus Para Nicodemos Uma de Jesus Para o jovem rico E uma Que nós devemos Dar para os mundanos A nossa Para os mundanos É o seguinte Se Jesus É um bom mestre Você O admite Como salvador Único Que ninguém mais Pode salvar Não ser ele Se você acha Que Jesus É um bom mestre Ele é o único Caminho para Deus A maioria Vai dizer que não Porque De acordo com a opinião Popular Todo o caminho Leva a Deus Alguns vão dizer Sim Sim Aí você devolve Com outra pergunta Então por que você Não se entrega A ele agora? Se ele é o único Caminho para Deus Por que você Não se entrega A ele agora? Ou você Não quer ir Para Deus Ou você acha Que tem outro Caminho para ir Para Deus Agora está A resposta de Jesus Por jovem rico Em Marcos 10,18 Foi o seguinte Só há um bom Que é Deus Por que me chamas bom? Só há um bom Que é Deus O que Jesus Está dizendo? Se você Não me reconhecer Como Deus Não adianta Me chamar de bom Essa resposta É ótima Para os testemunhos De Jeová Mas vamos Deixar eles quietos Também Porém Antes de vermos Sobre a resposta De Jesus Para Nicodemos Precisamos avaliar A razão O motivo Que levou Nicodemos A reconhecer Jesus Como um mestre Vindo da parte de Deus Verso 2 ainda Parte final Ele diz Por que ele acha Que Jesus é um mestre Vindo da parte de Deus Por que o que? Ninguém pode fazer Estes Sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver com ele Se quando No início Nicodemos Admitindo Que Jesus Era um mestre Bom da parte De Deus Ele se parecia Com muitos mundanos Agora Ao explicar Sua razão Que é por causa Dos sinais Ele se parece Com muitos crentes Muitos crentes Acham Que alguém Só é homem De Deus Se fizer muitos sinais Muitos milagres Muitos prodígios Falou língua estranha Profetizou Ai Deus Falou comigo Não quer nem saber O que foi falado Ele está dizendo Que foi Deus Que falou Ele não quer nem Ele não quer nem avaliar O que foi dito E já está falando Que foi Deus Nicodemos era assim Ah mestre Tu és mestre Vindo de Deus Por que? Ah por causa dos sinais Ah meu amigo A única coisa Que Nicodemos Sabia sobre Jesus É que ele era Vindo da parte de Deus E que fazia sinais O resto ele não sabia Mais nada Mais nada Esse tipo de coisa Não leva ninguém A salvação Jesus é um grande mestre Jesus veio da parte de Deus Jesus faz muitos sinais Não salva ninguém Ele veio mesmo Da parte de Deus Ele é mesmo O grande mestre Não é um grande mestre Ele é o grande mestre Ele realmente faz sinais Mas isso não salva ninguém Agora sim Vamos para o segundo ponto Que é A resposta de Jesus Para Nicodemos E este ponto eu chamo A necessidade de nascer de novo Está do verso 3 ao 10 Vejamos O que Jesus responde para o fariseu Ele diz Em verdade Em verdade Te digo que Se alguém não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus Quando você estiver lendo a Bíblia Preste atenção aos conectivos O que são conectivos? São pequenas palavras Conjunções São palavras de conjunções Que fazem ligação De um versículo a outro Na minha versão Está escrito bem assim A isto respondeu Jesus Aí você faz a pergunta A isto o que? A isto o que? A resposta é A esta fala de Nicodemos A esta intuição de Nicodemos Respondeu Jesus Jesus estava focado Na palavra de Nicodemos Jesus estava agora Atento Você acha que eu sou um bom mestre Vindo da parte de Deus Por que eu faço sinais? Tudo bem Baseado nisso Eu vou te responder E olha A resposta É guarda esse negócio Porque lá no verso 16 Também tem um conectivo João 3,16 Tem conectivo lá E nós vamos usá-los Para interpretar o versículo Jesus responde a Nicodemos O seguinte Só pode ver o reino de Deus Nicodemos Quem? Nascer De novo Observe Jesus não está falando Nada de crer Jesus está falando de crer Nicodemos Nicodemos só vai entrar no céu Quem crer É isto? Não Jesus está dizendo Só vai entrar lá Quem nascer de novo Nicodemos estava dizendo Que O fato de Jesus Cristo Ter vindo de Deus Mas não é do céu Para Nicodemos Para Nicodemos O fato de Jesus ter vindo de Deus Não quer dizer Veio do céu Não Vir de Deus É como um profeta Igual João Batista Também veio enviado por Deus Tem nada a ver Esse negócio Veio do céu Não 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 Esquece isso Ele está reconhecendo Jesus No máximo Como um dos profetas Da antiga aliança Que foi Foram enviados por Deus Mas não que vieram do céu Agora Jesus Faz o caminho Inverso Antes de falar Nicodemos De quem veio do céu Eu vou te falar De quem deve ir para o céu É aquele que tem que nascer de novo É a pessoa que nasce de novo Que vai entrar lá E antes de você crer Como lá no 16 Ele vai falar de crer Aquele que nele crer Não pereza Antes de você crer Você tem que nascer de novo Guarde a sequência Jesus está ensinando O que significa João 3,16 Não é assim Ah eu vou crer em Jesus E estou salvo Não, não Espera aí Primeiro você tem que nascer de novo Primeiro você tem que nascer de novo Agora veja o espanto de Nicodemos E a sua pergunta idiota No versículo 4 Ele disse o seguinte Como pode um homem nascer sendo velho? Veja, já é idiota esta pergunta Agora veja que ela piora A pergunta idiota de Nicodemos Piora Mestre da lei Respeitadíssimo entre os fariseus Veja que tola pergunta Como pode um homem nascer sendo velho? Agora ele piora a sua pergunta Porventura pode voltar ao ventre de sua mãe E nascer a segunda vez? O que isto quer dizer? O que nos mostra isto? Mostra o que Paulo já disse Em 1 Coríntios 2,14 Que o homem natural Ou seja, aquele que não nasceu de novo Não compreende as coisas do Espírito Porque para ele são loucura Estas coisas se entendem espiritualmente Para você entender as coisas de Deus Você tem que nascer de novo E mostra que Jesus estava coberto de razão Quando ele disse para Nicodemos Que ele não havia nascido Está vendo, Nicodemos? Sua pergunta só prova o que eu acabei de falar Que você não nasceu de novo Você não entendeu E o homem que não nasceu de novo Ele não entende Não adianta Esse negócio de dizer assim O pastor prega muito difícil É bobagem É bobagem Você só vai entender Se você nascer de novo A palavra traduzida para de novo aqui No grego Significa duas coisas Significa de novo E significa do alto Lá em Colossenses 3,2 Paulo diz assim Pensai nas coisas do alto E não na ação da terra E quando ele fala do alto Lá em Colossenses Ele usa a mesma palavra grega Que Jesus usou aqui Então se Nicodemos sabe Que é impossível um homem Entrar no ventre de sua mãe E nascer de novo Por que que ele não pensou Na segunda hipótese Do significado da palavra Bom Nascer de novo No ventre da minha mãe Não tem como Isso é impossível Agora Esta palavra tem outro significado Nicodemos sabia que ela tinha outro significado Todo judeu sabia Por que que ele não pensou no outro significado? Jesus está falando de nascer do alto Deixa eu entender isso aqui Não Ele não vai entender De baixo nós já nascemos Agora o que nos falta É nascer do alto Nicodemos podia ter entendido Mas ele fez essas perguntas tolas Mostrando que o homem que não nasceu de novo Não compreende absolutamente nada das coisas do Espírito Agora Jesus vai facilitar para ele No versículo 5 Jesus diz para ele assim Nicodemos Vou falar em outras palavras aqui Nicodemos Nascer de novo meu filho É nascer da água E do Espírito Nada tem que ver com sua mãe Deixa a pobre senhora lá Deixa a sua mãe quietinha Nada tem que ver com ela Tem a ver com nascer da água e do Espírito Aliás Davi falou né Em pecado Minha mãe já me concebeu Se for para nascer segunda vez e nascer pecador de novo Eu já estou nascendo na segunda morte Ué Agora A menos que nasçamos de novo Não poderemos jamais ver ou entrar no reino de Deus E este nascer de novo Como disse Jesus no versículo 5 É nascer espiritualmente e não fisicamente Veja o 6 Quando ele diz Ora o que é nascido da carne é carne Ou seja o que é do aspecto físico é físico Mas o que é nascido do Espírito é Espírito Ou seja Aquele que nasceu de novo é espiritual É diferente Eles tem origens diferentes Quero só salientar se alguém estivesse perguntando O que será nascer da água e do Espírito né Será que é o batismo nas águas Tem um monte de gente falando um monte de coisa Deixa eu só passar rápido Porque não é esta a nossa intenção Água e Espírito aqui Aqui significa a mesma coisa Porque a construção da frase grega é assim Aquele que não nascer da água Que também é o Espírito Não pode entrar no reino de Deus É o que Paulo chama em Tito 3.5 De lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo O Espírito usa a água da palavra de Deus Quando você está ouvindo o Evangelho Para te lavar E te faz nascer desta água Que é a palavra que limpa e purifica E este mesmo Espírito entra em você E renova o seu entendimento para as coisas de Deus Agora Jesus vai para uma questão impossível para os homens Verso 7 ele diz Importa-vos nascer de novo Olha, eu quero que vocês percebam Vamos ler Agora o 7 eu quero ler Porque eu quero que vocês prestem atenção Nas coisas do português Do que foi traduzido sua Bíblia aí E no grego está assim também Jesus diz o 7 assim Não o que? Não te 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 Isso é um pronome oblíquo Da segunda pessoa do singular Pronome oblíquo O pronome reto é tu Mas quando vai associar o pronome a um verbo Usa-se obliquamente Não te admires Jesus está falando para ele Você Singular Não te admires Não te admires de eu Te dizer Agora olha Importa-vos Nascer de novo O vos aqui é o que? Plural Olhem para mim agora Olhem para mim Aqui Para mim mesmo Eu sou feio Mas não dói não Jesus olha para Nicodemus E diz assim Não fique maravilhado Não fique maravilhado Maravilhado Fala do bandido Agora ele foi humilhado Agora ele se sentiu ninguém Porque Jesus está dizendo que esta é uma necessidade universal Jesus passa do singular para o plural Nicodemus Você está assustado Mas nascer de novo Ou de cima Ou do alto É uma necessidade para todos vocês Perceba que até agora Jesus não falou nada do amor de Deus Deus amou Nicodemus Deus te ama Foi isso que Jesus falou para ele? Você esqueceu do 16 já, né? Não esquece não O que eu estou falando é dele Deus amou Amou? Tá Vamos lá Deus amou Mas vamos ver Jesus não está falando nada de amor E nem de crer Ah, que todo aquele que... Não Espera aí, meu filho Antes de você provar o amor de Deus E antes de você poder crer É necessário É importante É de suma Importância você nascer de novo Aí é óbvio Que a pergunta de todo mundo seria o quê? O que eu faço para nascer de novo? Mas a resposta está no 8 A resposta Jesus Cristo dá Falando sobre o livre-arbítrio do Espírito Santo E não do homem O homem não tem livre-arbítrio Quem tem é o Espírito Santo Veja o que Jesus diz no versículo 8 Ele diz o seguinte O vento A palavra vento no grego Pneuma E espírito Pneumatos Jesus está falando Ele está usando a mesma palavra grega De vento e espírito Para dizer uma verdade para Nicodemus Nicodemus O pneuma Não sopra onde quer Por acaso Alguém manda no vento, Nicodemus? Alguém manda no pneuma? Nicodemus Alguém Sabe de onde o vento vem Para onde ele vai, Nicodemus? Não, não Não sabe Assim é aquele que é nascido do pneumatos O Espírito Santo, Nicodemus Tal qual o vento Ele sopra em quem ele quer Você não pode fazer nada para nascer de novo Mais uma vez Nicodemus Cai arriado ao chão E a sua palavra No versículo 9 É totalmente desoladora Mas antes disso O trocadilho que Jesus faz Nicodemus conhecia Porque o antigo testamento é cheio de trocadilho no hebraico Nicodemus conhecia todos Né? Deus usar palavras parecidas Para expressar verdades iguais O que Jesus está dizendo Que o Espírito é livre como o vento Para fazer essa operação do novo nascimento Em quem ele quiser Eu pergunto para você hoje aqui Você escolheu nascer do seu pai e da sua mãe? Sim? Claro que não Se nem o seu nascimento físico você escolheu Você vai escolher o espiritual? João 1,13 No capítulo 1, verso 13 Jesus Cristo diz que aqueles que creem em Jesus Olha só Os que creem em Jesus Não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus Não tem sua vontade Não tem sua participação Quem escolhe a ele E como disse o verso 7 Nascer de novo É uma necessidade universal E não uma capacidade universal Jesus não está falando que você é capaz Ele está te falando que você deve Ele está te falando que Isto é tua necessidade E não tua possibilidade Ou a tua capacidade Só mais um detalhe No verso 8 Quando Jesus diz Assim é aquele que é nascido do Espírito Essa palavra assim Assim Está escrito na Bíblia Assim No verso 8 Guarda essa palavra Porque ela vai repetir no 16 Não esquece 16 não Tá? Estou falando é dele Esse assim aí do 8 Vai estar lá no 16 Embora na nossa Bíblia não esteja Por isso muita gente interpreta errado Mas vamos lá Essa palavra assim Significa dessa forma Dessa maneira Tá? Mas vamos lá Versículo 9 O desespero de Nicodemus Ele diz Como estas coisas Podem ser assim? Nicodemus perdeu o controle De tudo E é isto que o Evangelho faz Se você prega o Evangelho Para as pessoas lá fora Mas deixa estas pessoas Com a sensação De que elas estão no controle Não foi o Evangelho Que você pregou Quando você prega o Evangelho Para as pessoas lá fora Elas tem que ter a sensação De que perderam O volante Perderam o guidom Elas perderam a direção Aí você pregou o Evangelho Porque agora entra aquele Que unicamente controla Todas as coisas Toda a glória a ele Aí é o desespero Até crente entra em desespero Quando você fala isto aqui Imagina o mundano Imagina o mundano Se crente entra em desespero Quando você fala isto Quando você começa a ensinar João 3,16 Do jeito que Jesus ensinou Os crentes se desesperam Agora imagina o desespero Do incrédulo Se você pregar isto para ele Se os crentes ficam Como Nicodemus Jesus agora critica A sabedoria humana No versículo 10 Jesus diz Tu és mestre em Israel E não compreende estas coisas Jesus está dizendo assim Há pouco você falou Que ia voltar para a barriga De sua senhora mãe Você é um mestre de Israel Falando nas bobagens dessas Mestre em Israel Jesus não está falando De filósofo Jesus não está falando De gente que tentou Apalpar Tatear Para encontrar Deus Não A filosofia faz isto Jesus está falando De um homem Que trabalhou com a lei De Moisés Que era a revelação Do próprio Deus E não entendia Imagina se a ciência humana Vai entender Nem um mestre em Israel Poderia saber De tais coisas Paulo vai falar sobre isso Em 1 Coríntios 1 e 2 Mas deixemos isso para lá Agora sim Vamos para a impossibilidade De crer Versos 11 ao 13 Versos 11 ao 13 A partir agora do versículo 11 É que Jesus começa a falar Do crer Tá bom? Viu que até o versículo 10 Ele não falou nada de crer Ele só falou da necessidade De nascer de novo Ele só falou da impossibilidade Do homem nascer de novo Agora ele vai falar do crer O crer de fato é uma necessidade Mas igualmente uma impossibilidade Jesus diz o que sabe Ele diz o que vê Ou seja, aquilo que o pai o revelou E o enviou a revelar para nós Mas contudo Está vendo outro conectivo aí Versículo 11 Queridos irmãos Acompanhe o texto Não se perca Em verdade Em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos Jesus e o pai dele E testificamos o que temos visto Contudo Olha o contudo aí Porém Todavia Entretanto Mas Não obstante Vocês Não aceitam O nosso testemunho O que Jesus está dizendo O homem Por si só Não crê Como é que você vai me dizer agora Que Deus amou o mundo Mas se eu crer Tenho a vida eterna Jesus está dizendo Eu e meu pai Damos o testemunho Mas Todos vocês Não aceitam Você percebe que o verbo aceitar Também está no plural Ou você acha que ele está No singular Você acha que Jesus está falando Só de Nicodema Ele está falando para Nicodema Mas ele está falando de todo mundo Ele diz que o testemunho É verdadeiro porque Fala do que tem visto E testificado Contudo Olha a conjunção adversativa aí Não aceitais Segunda pessoa Do plural No presente Do indicativo Em outras palavras Nenhum de vocês Aceita O testemunho Do pai E do filho E você vem dizer Para mim Que o homem crê Se ele quiser É que ninguém pode crer O homem que não nasceu De novo Simplesmente não pode Aceitar o testemunho Do próprio Jesus Imagina o nosso Novamente É uma mudança Aqui do singular Para o plural Como já disse Jesus diz A Nicodemos Mas ele fala Sobre todos nós Em verdade Te digo Que vós Não aceitais O nosso testemunho Esse entendimento Esse entendimento Do que eu estou Dizendo É reforçado No versículo 12 Olha o 12 Se tratando de coisas Terrenas Não me credes Como crerei Se vos falar Das celestiais Isso se chama Pergunta de retórica E para quem sabe O que é Pergunta de retórica Já entendeu A resposta lógica Dessa pergunta De Jesus Deixe-me agora Ampliar esta pergunta Como você pode dizer Que João 3,16 Fala que Deus Amou cada indivíduo Bastando apenas Que quem quiser Creia em Jesus Para não perecer Mais ter a vida eterna Se Jesus está claramente Dizendo que nós Não podemos crer Nem nas coisas Terrenas Quanto mais Nas celestiais Se vocês Não me creem Quando eu falo Do que é terreno Como vocês Podem crer Se eu falar Das celestiais A salvação É um assunto Celestial E quando se fala Dele Da maneira Que Jesus Cristo Ensinou Os homens Não podem crer É o que Jesus Está dizendo Lembre-se Nós já falamos No primeiro ponto A menos Que você Nasça de novo De maneira Nenhuma Você poderá crer Crer É uma ação Própria De quem já Nasceu do alto Lá do pai E não de quem Nasceu da mãe É de quem Nasceu do pai Com P maiúsculo E como vimos No versículo 8 O Espírito de Deus Que nos faz nascer De novo Ele só faz Se ele quiser Assim como o vento Que sopra onde quer A conclusão lógica Necessária E contextual É que Não podemos Nascer de novo Consequentemente Não podemos Crer Sem nascer de novo Você não tem A natureza da fé Que te leva a crer E você não pode Nascer de novo Por seu próprio querer Pois nem fisicamente Você escolheu nascer Quanto mais espiritualmente Você percebe Que você não pode Fazer nada Para ser salvo Enquanto você Não perceber isto Você não é pobre De espírito E Jesus disse Que são bem-aventurados Quem? Os pobres De espírito Porque os pobres De espírito Ao ouvir uma palavra Dessa Eles caem no chão Sem nada Nas mãos E eles dizem Nada tenho Senhor Para te oferecer Somente em tua cruz Eu me agarro Veja o verso 13 O que Jesus está dizendo Ninguém subiu ao céu Mas não no sentido De ser arrebatado Ou trasladado Porque Enoque e Elias Foram né Gênesis 5, 24 E 2 Reis 2, 11 Repare o contexto Da conversa De Jesus com Nicodemus E você vai entender Que quando Jesus diz Ninguém subiu ao céu Para de lá descer Ele está falando Ninguém subiu ao céu Para trazer Nicodemus Essas informações Que eu estou lhe dando É isto Jesus não está dizendo Que ninguém não foi para o céu Porque Elias foi E Enoque foi O que Jesus está dizendo É que ninguém foi lá Para trazer as informações Que Jesus está trazendo Para Nicodemus De um certo modo Esse mestre da lei Foi privilegiado Por ter recebido O maior de todos Os ensinos Sobre a doutrina Do novo nascimento Que já houve Na história Da humanidade Dado pelo próprio Filho de Deus Alguém aqui Já teve o privilégio De Jesus Entrar no seu quarto E falar Vem aqui Eu vou te ensinar O que é nascer de novo Eu duvido Mas Nicodemus Teve esse privilégio Entretanto Este privilégio Não lhe trouxe O novo nascimento Isso me assusta Irmãos Isso me Assusta A mim Eu estou dizendo De mim Sabe por quê? Porque Me leva a concluir Que conhecer doutrina Não salva Ao contrário Se torna pior Porque quanto mais Se conhece doutrina E não é salvo Aumenta a condenação Que responsabilidade Para os pastores Para os mestres Para os presbíteros Para os professores Da igreja Quanto mais Você conhece E não é salvo Pior será Sua condenação Quando Jesus Diz para Nicodemus Que ninguém subiu ao céu Senão aquele que lá desceu Ele está falando Ele está fazendo Uma referência Lá o que Moisés Já havia dito na lei Sobre o conhecimento Da lei de Deus Deuteronômio 30 11 a 14 Diz assim Porque este mandamento Que hoje te ordeno Não é demasiado difícil E nem está longe de ti Isso Moisés Falando da lei O mandamento da lei Não está longe de vocês Não Israel Não está Não está lá nos céus Para você dizer Quem subirá por nós Ao céu Para trazer a vontade De Deus revelada Para nós Jesus está se referindo A isso Jesus está dizendo Nicodemus Você lembra que Moisés Falou para o povo de Israel Que estava com desculpinha Eu não vou obedecer a lei Porque eu não sei Como é a lei Quem é que vai subir ao céu Para trazer a lei Para nós Não Porque a lei desceu do céu Ela foi dada Pela mão de Deus Para Moisés No Monte Oreb Agora Paulo usa a mesma palavra Em Romanos 10 4 a 6 Dizendo E agora Quem é que pode Também subir ao céu Para nos trazer a Cristo O Evangelho Quem é que pode Ir ao túmulo Para trazer Cristo Dentre os mortos Não A palavra está junto De ti Na tua boca E no teu coração Para você crer Isto é a palavra Da fé Que pregamos Ninguém foi lá Trazer Cristo Ele mesmo é que veio Ninguém foi lá No túmulo Aliás Quando as mulheres foram Ele já tinha saído de lá O Evangelho O Evangelho é a salvação O Evangelho é a iniciativa De Deus Nada a ver Conosco Jesus disse ao fariseu Eu que desci do céu Para trazer estas coisas Agora vamos ver o amor de Deus Sobre o que crer Versos 14 ao 17 Por falar em Moisés Nicodemos Disse Jesus Me lembrei de um negócio Lá em números 21 Nicodemos Você lembra disso Porque você é o mestre da lei Aconteceu um fato Com o povo de Israel O povo de Israel Eles pecaram contra o Senhor Desejando mais o Egito Do que a promessa de Deus Ainda por cima Xingaram o maná De pão vil Ou seja Dizendo no hebraico Nossa alma Tem repulsa Desse pão sem valor Eles disseram Mas aquele maná Apontava para Cristo Para o Filho de Deus Que é o pão da vida E Deus ficou bravo Falou Como assim? Como assim que o maná É um pão vil? Vocês estão chamando Meu filho de inútil? Pera aí Toma aí Entre vocês Serpentes venenosas Deus ordenou A cada uma delas Morde fulano Tá? Deu o nome Para ela morder Cada uma foi morder Quem Deus mandou? As cobras não saíram assim Mamãe mandou Eu escolher esse daqui Não Deus ordenou a cada uma delas Que mordesse Cada um dos indivíduos Que ele queria E aquelas cobras Obedientes Mais do que crente Foram E morderam De modo que Aquelas pessoas Começaram a morrer E morreu muita gente O povo então Arrependido Estou só resumindo a história Depois você lê Números 21 em casa O povo arrependido Foi ao encontro de Moisés Pelo amor de Deus Nós pecamos Contra o Senhor Ora o Senhor Para parar Com essas cobras Venenosas Em nosso arraial E Moisés orou E Deus disse Sabe o que para ele? Agora eles vão ver Meu filho Não viram meu filho No pão Vão ver meu filho Na cruz Faz uma cobra De metal Levanta ela Levanta ela Numa haste E coloca Num lugar alto Todos aqueles Que foram picados Pelas serpentes Venenosas Que olharem Para estas Serão curados E assim Começou a acontecer Pessoas que já Estavam roxas Do veneno Daqueles ofídeos Selvagens Começaram agora A ter novamente A sua pele Como nova A serem curados De todo aquele veneno Do qual haviam sido Inoculados Pelas serpentes Do deserto Porque olharam Para a serpente De bronze Que Moisés levantou Naquela haste Nós também Fomos picados Pela grande serpente O diabo Satanás E isto lá Desde o Éden Já nascemos Inoculados Pela peçonha maligna Somente olhando Para Cristo É que podemos Receber O soro Antiofídico Pelo sangue Dele Vertido na cruz Do calvário Mas por que Uma cobra? Deus não tinha Outro bicho Outra coisa Um cordeiro Não, por que? Por que? Por causa Dos nossos pecados Os israelitas Ao olharem Para aquela serpente De bronze Na haste Eles deveriam se lembrar Por que Foram picados Por causa De seus pecados E por quem Eles foram picados Pela cobra Quando nós Olharmos para a cruz Não devemos Ver um Cristo Coitado Mas o Filho De Deus Coberto Com nossos pecados É por isso A cruz Por isso Que ela é Palavra de escândalo De tropeço Por isso Que ela não é Entendida No mundo lá fora Por que o Deus De vocês Morre em uma cruz Indivíduo Você não sabe Que é por causa Do seu terrível pecado Quem foi Que nos afastou De Deus E como é Que Cristo Está lá na cruz Deus meu Por que Me abandonaste Entretanto Este veneno Na verdade Que nós Já nascemos Com ele Nos faz Nascer Mortos Efésios 2 1 diz isto Observe Que Não tem como Você olhar Para Cristo Os tipos No antigo testamento Tem os seus paralelos No novo Mas não são perfeitos Senão não seriam tipos E sim cumprimentos Alguém pode alegar Que eles olharam Para a serpente de metal Por sua própria vontade Eles olharam Para o seu livre-arbítrio Mas perceba Que eles não puderam Providenciar a serpente Quem providenciou Foi outro Além do mais Como lemos em Efésios 2 1 Já nascemos mortos Pelo veneno do diabo E o cumprimento Daquele exemplo Que é Cristo É sempre maior E mais completo Daquilo que apontava Os pecadores Só podem olhar Para Cristo E nele crer Se antes Deus os ressuscitar Dos mortos Espirituais Porque nós Já nascemos Mortos Pelo veneno Do pecado Assim Se Deus Nos ressuscitar Poderemos elevar Nossos olhos Para a cruz E nela Vermos o nosso Salvador Agora Perceba No 14 Que Jesus usa A mesma palavra Do 7 Ele diz Que importa Que o filho do homem Seja levantado No 7 Ele havia dito Para Nicodema Importa Que todos vocês Nasçam de novo É necessário É indispensável Que vocês Nasçam de novo Senão vocês Não entram No céu Agora ele diz É também Indispensável Que o filho de Deus Vá para a cruz Significa que Deus Já havia projetado E determinado A morte Do seu filho Por amor A aqueles Que ele Por seu próprio Espírito Sopraria A vida do alto E os levaria A crer Só para constar Também Ele repete A mesma palavra Assim Do verso 8 Não está aí? Assim como Moisés levantou A serpente No deserto Não é isso? Pois é Esse assim Está no 8 Está no 14 E vai estar no 16 Que nós vamos chegar agora Pronto Chegamos no 16 E já podemos compreender Muita coisa sobre ele Mas prossigamos No entendimento No grego Diz bem assim Presta atenção Como está escrito No grego Eu estou utilizando As mesmas palavras Que foram traduzidas Nos outros versículos Está escrito assim Assim pois Deus amou Ao mundo Não está escrito De tal maneira No grego No grego Está escrito assim No lugar De tal maneira Está escrito Desta forma Deus amou o mundo Prestou atenção No conectivo Perguntou o óbvio De que maneira Deus amou o mundo A resposta é assim 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 como? Você leu antes No 14? Obrigando Importando Tornando necessário Que o filho dele Como aquela serpente Fosse levantado Para salvar O que nele crê Em outras palavras E eu vou dizer O versículo De outra forma Levantando Seu filho Na cruz Deus amou o mundo Que o filho Que o filho Que o filho unigênito Ele deu Para que todo Que crê Para dentro Dele Não pereça Mas tenha A vida eterna Já ouvimos Tantos pregadores Dizer Sabe o que? Ó irmãos O apóstolo João Não tinha palavras Para expressar O grande amor De Deus Por isso Ele usou a expressão De tal maneira Porque ele não sabia O que dizer De tão grande Que é o amor De Deus Por você Aí você acha Que o cara Vai converter Ele vai falar Nossa Deus É apaixonado Por mim mesmo Deus está escorregando O céu Por minha causa Ele vai dizer isto Mas não Deixe-me derrubar Essa bobagem Só com dois argumentos Primeiro Quem falou isso aqui Não foi João Foi Jesus Jesus sabia O que estava falando Acabou né Não precisa nem De segundo Mas eu vou falar O segundo O segundo É que Jesus Está falando O contrário Do que esses pregadores Dizem Os pregadores Dizem que Não havia palavras Para expressar Jesus está dizendo O oposto Existe algo Para expressar O amor de Deus E foi exatamente Desta maneira Que Deus amou o mundo Fazendo necessidade Que seu filho Fosse levantado Na cruz Para nos salvar Como de fato Foi levantada a serpente Para salvar os israelitas Como haveria amor maior Do que este Dar o seu próprio filho Foi assim Que Deus amou o mundo Esse de tal maneira Se você puder Escreva acima dele Desta forma Deus amou o mundo De que forma Levantando seu filho Na cruz Fazendo-o pagar Perecer Pelos nossos pecados Perceba que a nossa salvação É obra da trindade Vocês perceberam isto? O pai amou as pessoas Que ele havia de enviar O filho Para ser levantado Na cruz E para que essas pessoas Pudessem olhar Para seu filho E ter vida eterna Elas espiritualmente mortas Não podiam olhar Para o filho Porque já estavam mortas Ele envia seu espírito E fala Sopra sobre eles Sopra sobre este vale De ossos secos E levanta O meu grande exército Para que possam olhar Para o meu filho E nele crer Para terem a vida eterna Aplauda o Senhor Aleluia É só por isso Que você conseguiu Olhar para a cruz A pergunta é Que participação Tivemos nisso? A não ser depois Que ele nos fez nascer de novo Só assim Nossos olhos foram Erguidos para a cruz do Salvador Percebe a impossibilidade De crer Mas você percebe Junto a isso O amor de Deus? Se ele tivesse amado assim Cada indivíduo Igual os caras falam por aí Quem teria se perdido? Se Deus amou assim Cada pessoa Quem poderia ir para o inferno? Elas perecem Não é somente Porque não creem Mas porque não podem E não querem crer E vou finalizar Com a ira de Deus Sobre o que não crê Guarda o momento Irmão Hoje é dia de João 3,16 Tá bom? Fica tranquilo Fica tranquilo Não vou demorar É só para encerrar Já falamos do novo nascimento Falamos da fé Do crer Agora vamos falar Do que não crer Verso 17 Explica ainda o 16 E é muito clara Essa explicação Veja outro conectivo Pois Ou por quanto Não é isso? Está explicando o 16 Deus não enviou Seu filho ao mundo Para julgá-lo É o que diz o 17 Deus não enviou Seu filho para julgar o mundo Claro Na primeira vinda do Salvador Ele veio para salvar E não para julgar Mas Jesus continua dizendo Que veio Para salvar o mundo O mesmo mundo Do verso 16 Ao qual Deus amou Não é? Você não pode trocar Aqui o sentido Se Deus amou o mundo No verso 16 Ele enviou Seu filho a este mundo Que ele amou Para quê? Para salvar e não julgar Não condenar É o que está escrito no 17 Se fosse cada indivíduo Como é pregado erradamente Então Deus falhou Em seu propósito Porque está escrito Para quê? Para quê é propósito Porque é razão Pois Jesus diz Que Deus enviou Seu filho ao mundo Para que o mundo Fosse salvo por ele E agora José? Deus envia seu filho Para um propósito Que é salvar o mundo Ao qual ele amou E esse mundo São todas as pessoas Seu filho vem Mas não consegue salvar Todo mundo Que Deus amou Esse Jesus é incapaz Igual nós E aí? Porque se Deus enviou Seu filho ao mundo Para salvar E não para julgar E este mundo É todo mundo Então não pode ter julgamento Só pode ter salvação Alguns vão dizer assim Ah, mas é porque as pessoas Não creram Não é isso que eles dizem? Jesus veio para salvar Todo mundo Mas as pessoas não creram Não é isso? Não é isso? Mas responda sim para eles Quando alguém te falar Responda sim Peraí A incredulidade não é um pecado? Sim, claro que a incredulidade É um pecado Mas Jesus não veio Para salvar o mundo do pecado? Então Por que ele não salva Da incredulidade também? Jesus veio para Salvar Todo mundo Mas eles não creem Mas eles não creem Não é pecado? Então Jesus não veio Para livrar eles Desse pecado De não crer? Então salva eles também Existem outros pecados Maiores do que esse E Jesus salva Não vai salvar Da incredulidade? Mas isto é porque O mundo que Deus amou No 16 Não significa Cada indivíduo No mundo E sim somente Estes para os quais Ele enviou Seu filho para salvar Por isso que no verso 18 Olha o 18 agora Por isso que no verso 18 Nós não lemos Que quem não crer Será julgado É assim que está escrito? Quem não crer Será julgado É isso irmão? Está na sua Bíblia? O que é que está Na sua Bíblia? Diz que quem não crer Já está Julgado Já está Assim como aquele que crer Não é que ele vai ter A vida eterna Ele já tem A vida eterna Aquele que não crer Já está julgado Ele não vai ser julgado No último dia Só vai dar a sentença Mas julgado ele já está Agora por quê? Porque está escrito no 18 Porque não creu No nome Do unigênito Filho de Deus Agora eu pergunto Por que esse cara Não creu gente? Vamos deixar Jesus responder Porque ele não nasceu de novo E por que ele não nasceu de novo? Vamos deixar Jesus responder Porque o Espírito Não soprou sobre ele A nova vida Que precisa soprar Para a pessoa nascer de novo E crer Agora eu pergunto ainda mais E por que o Espírito Não soprou a vida sobre ele? Porque Jesus falou Que o Espírito é livre Que nem o vento Ele sopra onde quer Para quem quer Não é você que determina Quem é que o Espírito Vai soprar e salvar Ele é quem escolhe Ele é quem determina E ele só vai soprar Naqueles em quem Deus amou Este é o mundo Que Deus amou E o julgamento é o que? 19 A luz veio ao mundo Jesus veio para o povo de Deus Mas os homens Outra categoria Os incrédulos O mundo foi iluminado Mas os homens amaram mais as trevas Duas categorias O mundo que ele amou Jesus veio ao mundo A luz veio ao mundo Mas os homens Os incrédulos Os que o rejeitaram Amaram mais as trevas Do que a luz Novamente Volte a situação natural dos homens Eles amam mais as trevas No estado natural Não podem amar a luz Por que? Jesus falou Porque suas obras são más Isto é somente O que eles sabem fazer Maldade Só isto que o homem sabe fazer Novamente O conectivo do 20 Explica Pois Jesus está dizendo assim Se não fosse por causa De suas obras más Eles poderiam Praticar A verdade E vir para a luz Mas todo que pratica o mal Aborrece a luz Esta é uma explicação Você acha? Jesus está dizendo A situação natural Do homem pecador É esta Que ele finaliza No versículo 21 Ele diz Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que suas obras Sejam manifestas Porque feitas em Deus E fica a pergunta Quem é que pratica a verdade Por si mesmo Sem nascer de novo? Quem? Quem é que busca a Deus? Quem é que quer Que suas obras Sejam manifestas No pecado? Ninguém Ninguém Meus caros ouvintes Somente aquele Em quem o Espírito Sopra nova vida Sobre ele Só este Poderá olhar para Cristo Ver na cruz Seus próprios pecados E firmemente Se arrepender e crer Este sim Faz parte do mundo Que Deus amou No 16 Este não perecerá Mas tem A vida eterna É isto que significa João 3 16 Conforme Jesus Jesus ensinou E você vai dizer Para mim Então pastor Jesus Deus não ama Todos Salvadoramente Não Salvadoramente Falando Ele só ama Aqueles que ele escolheu E olha Que ele não era Obrigado também Deus podia Condenar todos Que estava Justo Do mesmo jeito Mas porque ele não é Só justiça Mas também é amor A gente ouve O contrário hoje Deus é amor Mas também é justiça Não Deus é justiça Mas também é amor Então em vez de Condenar todos Que era o que mereciam Ele resolveu Amar alguns E você vai Obrigá-lo a dizer Ai porque agora O senhor me amou Agora ame ele também Não, não Eu amo quem eu quero O amor é de quem? É meu A salvação é de quem? É sua Você podia fazer alguma coisa Quando você estava morto Nos seus delitos e pecados O morto Nem morto ele sabe que está Quanto mais que ele pode Fazer alguma coisa Mas eu não vou chamar você Aqui hoje Para nascer de novo não Porque isso não depende de você Eu poderia dizer Quantos aqui querem nascer de novo? Pode até querer Mas se o Espírito Santo não quiser O querer não vai adiantar Você não pode fazer nada Para nascer de novo E nem eu Mas enquanto eu preguei A verdade desta palavra Hoje O Espírito de Deus Pode ter sido enviado Até você E soprou dentro de você Uma nova criatura Ele soprou uma nova natureza Dentro de você Te transformando Para filho Do amor De Deus O meu chamado Então é para que você Creia Isso sim É sua obrigação Crer é obrigação Embora também não esteja no poder Observe a ordem Nascer de novo É nossa necessidade Crer é nosso dever Mas nenhum desses Está em nosso poder Você só pode crer Se nascer de novo Mas para nascer de novo Você depende do Espírito Santo Mas uma vez Que o Espírito Concedeu a você Uma mente nova Que compreendeu O que eu preguei Então agora Você já pode Crer em Cristo Para a sua salvação Alguém aqui nesta noite Amém Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus A irmã Priscila Mais alguém Levante sua mão Amém Irmão Caetano A irmã Camila A irmã Eloá Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Tem mais alguém Aqui nesta noite Que quer Entregar sua vida a Jesus E confessá-lo Como Senhor e Salvador De sua vida Eu não posso Fazer você nascer de novo Quem pode É o Espírito Santo A única coisa que eu posso É pregar a verdade E mediante a pregação Da verdade Ele fala com você Ou não também Quero convidá-los Aqui à frente Por gentileza Acompanhe eles Por favor Então código